A maior vantagem de estar casada? A maior vantagem de estar casada é ter alguém do meu lado que divide comigo os momentos muito bons e os momentos ruins, que está comigo construindo uma jornada maravilhosa do nosso jeitinho e que a gente tem um objetivo em comum lá na frente. Nossa família é muito estruturada no sentido de temos filhos lindos, incríveis, nosso olhar está para a nossa saúde, está para a nossa família, está para o nosso trabalho, como mesmo você disse, saúde, família e trabalho. E a vantagem maior é de eu tenho o meu amigo com o meu marido para estar comigo caminhando junto. Então é demais. Ser casada é incrível. Eu sei que algumas pessoas não deram tanta sorte, se isso pode ser chamado de sorte. Não, não acho que é sorte. Eu acho que é uma construção. Então elas não deram o quê? Você falou que não deram tanta sorte. Algumas pessoas, eu acho que elas não... Primeiro, não encontraram uma pessoa legal que estivesse afim de ceder em vários quesitos em prol de um futuro melhor. Então não estavam no mesmo momento, ou não conseguiram vender o sonho de um para o outro, e ali chegou o momento que deu muito certo, mas chegou o momento que terminou. Então acho que a gente decide estar junto todo dia, a gente constrói isso todo dia, a gente tem empenho, tem o empenho de cada um em prol do relacionamento todos os dias. Eu te perguntei qual era a parte legal do casamento, você falou, e uma parte que é... sei lá, desafiadora, vamos dizer assim. Não vou falar assim, ah, não é legal, tal. Não vamos usar esse caminho. Vamos dizer assim, o que é um desafio, que é sempre, poxa vida, tem que estar atenta, a gente tem que estar atento, porque se a gente esquecer isso, o negócio pode ir para um caminho que a gente não quer. Acho que o desafio assim, Joel, é manter a individualidade mesmo estando junto. Acho que esse acaba sendo um desafio, porque tem um momento que é normal, é normal a gente ceder mais, a gente estar mais em prol do outro. Então a gente dá, 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 dá. Mas quando chega um momento que esse... não tem nenhum retorno, não tem nenhum... Tem o ônus e o bônus. Poxa, só tem o ônus, entre aspas, de estar ali, cedendo, entregando o que o outro quer, entregando o que o outro precisa. E se eu não vejo isso em contrapartida para o meu lado também, chega uma hora que não é legal. Então, saber equilibrar os pratinhos, sabe? Assim, de, poxa, isso daqui, eu não abro mão disso, isso daqui é a minha essência, isso daqui é quem eu sou, isso daqui é quem eu acredito. E, poxa, ceder algumas coisas em prol de estar junto. Porque estar junto é a escolha de todos os dias. Poxa, tem que ser mais legal com você do que sem você, senão não faz sentido. Então, e se chega um momento que não está legal com você, poxa, vamos parar, vamos conversar, vamos alinhar. Não deu certo mesmo assim, então às vezes é melhor cada um repensar e entender o que está fazendo, sabe? Mas não... O desafio, assim, de estar no casamento é, poxa, não se apagar, não fazer tudo o que o outro quer e não olhar os seus... os porquês você está fazendo aquilo, né? Tem um estudo que fala que as três maiores dores, né? Uma das três maiores dores de quando as pessoas estão em leito de morte, né? Estão ali no momento para terminar a vida delas é não ter conseguido falar não. Então, tipo, acho que isso serve para a vida, mas serve muito para o relacionamento. Poxa, tem hora que você tem que falar... Você é boa de falar não? Eu tenho melhorado. Tenho melhorado muito. É um desafio? É um desafio? É um desafio para mim, você sabe que é. E é para quem, assim? Eu acho que... O não mais difícil, para quem é? O não mais difícil é para as pessoas que a gente mais ama, para as pessoas que estão mais perto, né? Que você não quer decepcionar ou às vezes você não quer que a pessoa fique chateada. Então você acaba falando aquele não ali, meio que... Fala um sim querendo falar não para não chatear o outro, mas você acaba se chateando no lugar. Então para as pessoas mais próximas é o mais difícil. Tá. E você? O quê? Qual que é o desafio aí que você acha que é um dos desafios de estar casados? Desafio? Sim. Dos oitocentos que tem? Não, mas sim, casados tem um monte de desafios, nada é perfeito, né, gente? Lógico. Nem busco perfeição. É, mas a gente está lidando... Imagina, tipo assim, a gente tem oito anos de casado, a gente casou, eu tinha 26, você tinha 32 ali para 33. Poxa, olha quantos anos você viveu sozinho. Olha quanto tempo você teve ali com os princípios e valores da sua família que você tinha ali, estava dentro de um ambiente que era do seu pai e da sua mãe, que eles que mandavam ali. Poxa, a gente está há oito anos, a gente é uma criança ainda, então é uma construção diária. Sim. Então sim, tem muitos desafios, até para a gente alinhar o que a gente acredita. Acho que o grande desafio, estou aqui pensando, enquanto você está falando, está pensando e tal, acho que o grande desafio é manter-se alinhado. Alinhados. Poxa, lembra aquele alinhamento lá no começo do relacionamento? Lembro. Ele é o mesmo? Sim, pô, legal. Lembra aquele desejo lá no começo? Sim, ele é o mesmo? Não sei. Vamos repensar? Será que não é o mesmo? Será que a gente se perdeu? Será que a gente quer as mesmas coisas? E recentemente a gente teve uma conversa muito bacana sobre isso, né, Lalas? Porque, putz, há oito anos atrás, quando a gente casou, a gente queria isso aqui, a gente queria que fosse legal. Sim. Tem que ser legal. Tem que ser divertido. Aí, poxa, putz, não está legal. Por que não está legal? Poxa, tem que estar divertido. A gente conquistou tanta coisa que a gente visualizou lá atrás, né? Sim. Também tem que aproveitar as coisas que a gente conquistou e não ficar, por exemplo, putz, mais, mais, futuro, 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 futuro. Você nem tem tempo de aproveitar o que você queria ali atrás, né? E aí tem uma questão, assim, muitos relacionamentos, eles, de maneira correta, na minha opinião, eles focam muito no futuro. Acho que é importante focar no futuro. Mas alguns deixam muito presente por conta do futuro. E focam em demasia no futuro. Então, sei lá, talvez, assim, de tudo que ele pense, de tudo que ele planeja, é 90% futuro. e aí é um erro porque a gente esquece o dia a dia, esquece as coisas mais simples, esquece os momentos mais genuínos. A gente tem dois filhos pequenos, às vezes, ele fala assim, nossa, o Joaquim, caramba, eu já queria que ele engatinhasse. Não, não precisa. Aí ele engatinha, nossa, seria legal se ele andasse. Vamos fase a fase, né? Seria legal se ele já estivesse falando. Cara, isso já vai acontecer, sabe? Vamos viver essa questão. E assim, eu também concordo e que... Não é a palavra concordar, a palavra assim, eu assumo que se eu não pensar nisso de maneira consciente, eu deixo passar, assim, futuro. Sim. Trabalho. Crianças. Segurança. Planeja. Planeja. Não, não, não. Objetivos. Objetivos. Não, não tem planejamento agora. Agora vamos curtir, vamos curtir, vamos bater esse papo. Eu gosto disso, né? Sei, eu sei. Você sabe, né? É importante pra mim, aliás. Então, acho que o desafio é sempre alinhar, alinhar. E a parte boa é muito parecida com aquilo que você disse, sabe? Ter com alguém. Da hora, legal. Sim. Admiração, sempre. Pô, o que sustenta, na tua opinião, o relacionamento? Pra mim, Lala... Admiração. É admiração, sabe? Eu admiro você. Eu admiro tua história. É, admiração e acho que confiança, sabe? Poxa, eu confio em você de que do que a gente tá alinhando, a gente vai conseguir alcançar, sabe? Porque eu tô muito... Eu tô 100% dentro do relacionamento e você tá 100% dentro do relacionamento. Então, poxa, se a gente falou, a gente vai cumprir. Então, acho que admiração e confiança andam muito perto. Sim. Poxa, eu admiro você tanto que eu confio em você. Eu confio em você tanto que, poxa, eu admiro você. Admira isso, né? Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.